Queridos amigos e clientes, recebam os nossos votos de boas festas e um próspero ano novo. Agradecemos a sua parceria durante este ano e continuaremos à sua disposição para o que for preciso neste novo ano, que em breve se iniciará. E não deixem de realizar suas compras até o dia 31 de dezembro, para concorrerem às tradicionais sextas para a sua ceia de Réveillon. Ofertadas pela Lino Pharma, vamos fazer juntos mais um Natal e um Ano Novo cheio de boas vibrações. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esses são os mais sinceros votos de todos que fazem a Lino Pharma.